Nós estamos recebendo hoje Carlos Magno, que é o presidente do Climatempo. Magno, boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, nós queremos agradecer esse espaço aberto ao sucesso no campo. Para nós é uma honra muito grande. Poxa vida, para nós é que é uma honra, daqui da direta do AgriShow, pela TV Climatempo, ter um programa maravilhoso como o de vocês, passando informação de um evento de tecnologia no campo tão importante como o AgriShow, passando novidades, informações para os telespectadores de vocês e também da Climatempo. Pois é, agora vamos falar um pouquinho da Climatempo. A empresa, ela surgiu já há praticamente 30 anos, já completou 30 anos? Sim, em setembro. Completa em setembro. E ela sempre teve essa ligação importante com o agro, né? Sim. O clima para o agricultor, a meteorologia, o dia a dia e também a previsão do tempo para o clima para os próximos meses, sempre foi uma preocupação muito grande porque tem uma certa, essa incerteza, acho que o produtor rural tem uma certa insegurança com relação ao que plantar, como fazer o melhor... Quando plantar. É, quando plantar e como fazer o melhor manejo. E a Climatempo, talvez porque nós, seus fundadores, nós saímos do Ministério da Agricultura, tivemos sempre a sensibilidade do que o agricultor precisava para poder tomar decisão, né? A informação que ele precisava a cada momento, dependendo do estágio vegetativo da cultura. A gente entendeu isso, colocou isso dentro dos nossos produtos. Os nossos produtos públicos, né? Que são o contato com o grande público, que é a TV Climatempo e também o nosso site. E agora as apps, bots e novas e novas tecnologias cada vez mais à disposição do usuário. E através de pesquisas que nós acompanhamos, tanto da Associação Brasileira de Marketing Rural, quanto de outros setores da sociedade, o clima sempre tem sido a principal preocupação do homem do campo. E a Climatempo, ela acabou se transformando no principal porta-voz de informação meteorológica para o homem do campo. A gente fica muito feliz de poder proporcionar esse conhecimento para o agricultor. E por isso nós estamos aqui no Agra Show, fazendo parte dessa grande festa de tecnologia. Agora, quando se fala de tecnologia, a gente sabe que também a tecnologia, ela teve um start e de repente desenvolveu assim em uma velocidade muito grande. Como é que era tratar de previsão do tempo há 30 anos e fazer isso hoje? Teve muita diferença nessa tecnologia de lá para cá? Muita, muita, muita. Muita gente, no passado, assim, os erros da previsão do tempo, eles eram gritantes, né? Hoje em dia eles acontecem, mas eles são muito menores em função do que nós conseguimos processar de informações, da coleta de dados através de censuramento remoto, que são as estações meteorológicas, satélites, velocidade de processamento de dados. Tudo isso melhorou muito no nosso dia a dia, da nossa profissão. Mas, assim, para nós meteorologistas, trabalhar com big data, análise de dados, uma grande quantidade de dados, sempre foi o nosso desafio. E o que nós estamos observando hoje na agricultura brasileira é que, na verdade, nós não temos mais uma agricultura, a tecnologia, ela não está longe, ela faz parte do dia a dia. A gente olhava aqui no AgriShow há dois anos atrás, tinha a rua da Fazenda Inteligente. Agora, todo o AgriShow é a Fazenda Inteligente, tudo virou inteligente, tudo está interconectado. Aí a impressão que a gente tem é que, na verdade, estamos pegando ainda um chuvisquinho de uma grande tempestade de tecnologia que virá e que vai fazer parte do dia a dia do agricultor brasileiro, com certeza, nos próximos anos. E nós vamos ter competência suficiente para acompanhar essa velocidade? Eu acredito que sim, porque o que falta muito, assim, é a cultura do compartilhamento. o agricultor, se ele compartilhar mais informação, não é só de meteorologia, não. Meteorologia é o que nós estamos defendendo, porque faz parte da nossa cultura da bandeira da Climatempo, mas defender informações de desenvolvimento de praga, de qualidade de semente, compartilhar a informação, ela faz parte do engrandecimento, do enriquecimento da plataforma de conhecimento do Brasil e do mundo. E se o agricultor brasileiro tiver essa perspectiva de compartilhamento com uma plataforma uma boa de desenvolvimento, eu acredito que a gente vai aproveitar bem essa tecnologia que está aí já no nosso dia a dia. Você falou daquele compartilhamento público, então eu quero ver uma previsão ali para 5 dias, para 15 dias, eu acesso o site, eu boto o nome da cidade, eu tenho ali. Agora, a Climatempo tem bem mais que isso, né? Sim, a gente está aqui na Nogre Show trazendo um produto novo, que é um produto que a previsão do tempo é para a fazenda, para a localidade do agricultor. Nós estamos estimulando a conexão dos dados das estações meteorológicas dentro da plataforma AgroClimapro, que é uma plataforma de assimilação de dados. Nós processamos esses dados dentro dos nossos modelos e melhoramos a previsão do tempo para o agricultor e para aquela micro região. E quanto mais estações meteorológicas estiverem conectadas ao nosso sistema, melhor é a qualidade da previsão do tempo. Então, uma região como o sul de Goiás, por exemplo, quanto mais estações meteorológicas estiverem distribuídas naquela região, você consegue melhorar a qualidade do tempo para o sul de Goiás e para diversas áreas, até o ponto de chegar a uma previsão do tempo acurada para o talhão. Para isso, a gente usa uma outra tecnologia, que não é só mais modelagem, que é o pós-processamento, que é você colocar dados, colocar a estatística da fazenda, daquele ponto, daquele talhão, dentro dessa nossa modelagem. E a gente fala assim, poxa, isso é quase uma inteligência artificial. Sim, é uma inteligência artificial que está sendo utilizada, mas que nós meteorologistas já usamos há bastante tempo e fazemos isso com muita tranquilidade. A gente vê também os cientistas defendendo ali que o clima é cíclico e a partir do momento que eu tenho essa estação coletando dados da minha propriedade, eu posso ter ao longo dos anos uma perspectiva de tendência ali específica, que é como você está falando. Hoje a gente já tem muita questão, por exemplo, agora a gente teve em Jatai, algumas áreas choveu, a outra não. Isso aí eu posso desenvolver ali através da compilação desses dados, ter essa perspectiva? É, a gente precisa imaginar o planeta Terra como um sistema contínuo. Se você pega variáveis em pontos discretos e tenta fazer com que haja uma continuidade nesses pontos discretos, você vai acabar incorrendo em erros em função da não observação de uma tempestade, de uma região, simplesmente porque você não tem dado. Você pode ter informação dos satélites, mas não tem dado para inserir quantidade de umidade, a intensidade do vento, que são fatores importantes para que os modelos possam fazer uma boa previsão do tempo. Então, quanto mais informação você coloca dentro dessa sua plataforma de previsão do tempo, você acaba melhorando a qualidade da previsão e também essa análise histórica que é tão importante para que você acabe fazer uma previsão boa para aquele talhão, para aquele local que você tem a estação instalada. Você falou desse compartilhamento de informações e o produtor se abrir mais para isso e aí me remeteu a uma conversa com o professor Edson Barges da Fundação Chapadão, que está no MS, no Mato Grosso do Sul, que ele disse que de acordo com a previsão que tem, se é laninha, se é ninho, é tipo, a praga vai chegar por esse lado, a praga vai chegar por aquele lado porque ela vem conduzida pelo vento. Então, a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais entrelaçado mesmo, né? É, a meteorologia, ela serve como um sistema de suporte desses alpo-agricultor e a propagação dessas pragas dependem muito das condições atmosféricas. Temperatura, umidade, a quantidade de chuva, a chuva contínua acaba desenvolvendo o surgimento de pragas e o deslocamento dessas pragas e doenças acabam indo em direção ao vento predominante. Então, assim, a composição disso tudo faz com que a gente precise colocar plataformas inteligentes à disposição do produtor pra que ele possa ter ferramentas suficientes que já estão disponíveis. No fundo, no fundo, essas informações já existem. O que nós, como Climater, como uma empresa privada, estamos fazendo é conectando, é juntando os pontos e colocando isso à disposição do produtor com essa ferramenta que nós chamamos de Agroclima Pro. Tá, então pra gente encerrar essa conversa aqui, vamos falar custos. Isso fica muito difícil pro produtor ou hoje já é acessível pro pequeno, pro médio? Produtor com 200 hectares, com 2 mil hectares? Não, assim, pra cada ponto, né, de latitude e longitude que o produtor queira monitorar, nós cobramos taxas que variam entre 100 e 300 reais. Então, dependendo do tipo de assessoria. A principal ferramenta que nós colocamos à disposição, isso por mês, né, é uma taxa de uma assinatura. Uma assinatura. Nós colocamos os nossos meteorologistas e agrometeorologistas à disposição do produtor. Então, se o produtor está numa atividade crítica e precisa de uma assessoria, vai pulverizar, vai adubar, vai colher, vai plantar, ele pega o telefone, liga pro meteorologista, conversa com ele, tem a informação que ele precisa antes de tocar, mas é uma informação que é real. Ele conversa com o meteorologista porque... Não é aquela enlatada que vai pra todo mundo. Por mais, digamos assim, confiável que seja uma previsão do tempo vista pelo celular, pela internet, é muito mais confortável você consultar o meteorologista e conversar com ele pra poder tomar decisão. Ninguém vai ao médico, assim, você vai ao médico, conversa com o médico pessoalmente, tem um contato direto com o médico pra ter uma boa resposta pra... Segurança daquilo que vai... Pro seu problema. Você não vai entrar isso num app, numa... A consulta da internet até serve, mas lá no médico é que vai ter segurança. Não é o ideal, né? A gente sabe disso. Olha, eu quero agradecer sua participação conosco. Então, você, se você quiser mais informações, você já pode acessar o site climatempo.com.br e ali também ter mais detalhes, né, de como encontrar, como chegar nesses produtos. É, e se quiser pode acessar diretamente agroclimapro.com.br. Então, mais uma dica, agroclimapro.com.br. E aí, é só você começar a fazer os registros aí na sua propriedade, através desta plataforma, cruzando informações, cruzando dados, que com certeza a precisão é muito maior. Lembrando que é previsão do tempo e não precisão do tempo. Então, mas como diz o Reginaldo Ramo, o Reginaldo Martins, lá em Montevideo, a ciência erra cada vez menos. Vale a pena você estar fazendo o seu investimento com a base científica. Disso não resta a menor dúvida.